O estudo Consumidores Conectados, recém-lançado pela Salesforce, coloca uma questão muito delicada, que é a exigência por parte dos entrevistados de um equilíbrio entre a personalização e a privacidade. Como é possível encontrar isso? Essa é a grande chave, né? A gente está vivendo uma revolução de confiança em tecnologia. A tecnologia está direcionando uma série de transformações na nossa sociedade, a gente chama esse grande momento de quarta revolução industrial, né? Na escola a gente aprendeu a primeira do vapor, a gente já está na quarta revolução, que é a revolução da inteligência artificial, do blockchain, da biotecnologia e de várias outras tecnologias, né? Mas a grande resposta que nós, como sociedade, como indústria de tecnologia, indústria financeira, vamos ter que responder é essa. Onde está o equilíbrio entre privacidade e entre oferecer uma grande experiência para o cliente? Porque os clientes querem essa experiência, né? A tão famosa experiência do cliente, os brasileiros são ávidos por ela. Quase 90% dos brasileiros responderam o seguinte, para mim a experiência que eu recebo é tão importante quanto o produto em si e quanto o serviço em si. Olha que maluquice, né? A gente se dedica tanto a pensar no produto, no serviço, nos atributos, no preço, mas o cliente quer experiência. Como que é a minha experiência para adquirir esse produto? Então, os consumidores do seu lado vão ter que entender que para ter uma ótima experiência, eles vão ter que abrir mão de informações. Eles vão ter que dar dados para que as empresas possam oferecer essa grande experiência, né? E as empresas do lado delas vão ter que ser mais transparentes. Vão ter que dizer claramente para o consumidor qual que é a minha política de segurança de dados e que a qualquer momento você pode fazer um opt-out, né? E tirar fora os seus dados daqui. No final do dia, o dado é do consumidor e ele vai fazer o que bem entender com esse dado. Mas o consumidor tem que entender que para ter uma grande experiência digital, ele tem que abrir mão de alguns dados. Pois é. Hoje, uma das coisas que mais irrita ao brasileiro, por exemplo, quando se relaciona com uma marca, que você tem diversos canais de atendimento, é que se cair um canal, você tem que repetir os dados, você tem que recomeçar esse atendimento. Isso hoje é uma das coisas que mais irrita. Como mudar isso? Como é possível? Como é que o estudo entendeu esse papel desse consumidor conectado que não quer ser interrompido toda hora? Ou se houver interrupção, quer começar de novo da onde parou? Como é possível? Nós consumidores viramos mimados, né? A gente está acostumado a fazer tudo do nosso smartphone ou do nosso computador. A gente ficou mimado, ainda bem, né? A nossa vida está ficando mais simples e mais conectada. O que a pesquisa mostra? Os consumidores querem tudo para agora, então tem que ser imediato, tem que ser digital e tem que ser personalizado. 80% dos consumidores brasileiros falaram o seguinte, eu quero experiências digitais. Não me vem com visitar agência, não me vem com interações físicas. Eu quero coisas digitais, quero autosserviço, ou seja, eu quero eu mesmo resolver minhas questões no portal de autosserviço ou de aplicativo. O que é uma outra coisa interessante disso daí? Essas tecnologias, elas vão permitir que o cliente tenha mais poder do lado dele, que ele consiga resolver os seus problemas. E outra coisa interessante, você comentou dos canais, né? Do CPF, que a gente digita CPF, digita CPF, a primeira pergunta do atendente, qual que é o seu CPF? Os clientes brasileiros usam em média 11 canais, 11 canais para se relacionar com uma empresa. É telefone, é website, é aplicativo, é redes sociais, são vários, são lojas físicas. Então as empresas têm que dar uma experiência integrada entre todos esses canais. Elas vão precisar de tecnologia. As empresas, prestadoras de serviços financeiros, bancos, seguradoras, já estão de olho, já estão investindo em plataformas integradas de atendimento. Para integrar suas áreas comerciais, suas áreas de marketing, suas áreas de atendimento, para ter uma visão única desse cliente.